Mercado Bahamas aí em Visconde do Rio Branco, Barra dos Coutos, Minas Gerais Um sonho antigo e que graças ao prefeito Fabinho pôde vir para Visconde do Rio Branco Este mercado que mudou aí a nossa cidade Este mercado que ajudou muito em termos de emprego para a população E muitos comércios, muitos comércios compram aqui para revenda porque é um mercado que trabalha com varejo e trabalha com atacado Eu quero agradecer aí ao prefeito Fabinho por essa iniciativa de trazer o mercado Bahamas para Visconde do Rio Branco Mercado Bahamas Muito obrigado aí Fabinho por tudo que você tem feito pela nossa cidade Muito obrigado mesmo, o próximo prefeito que vir O que fizer de bom eu também vou postar neste canal de Visconde do Rio Branco Onde eu conto histórias aí sobre a nossa cidade Mercado Bahamas Na verdade existe Visconde do Rio Branco antes do Fabinho e Visconde do Rio Branco depois do prefeito Fabinho O prefeito Fabinho graças a Deus tem trabalhado muito aí para o desenvolvimento aí da nossa cidade E este é o mercado Bahamas, não vou entrar nele agora, só vou passar aqui por fora para que vocês possam dar a olhada Tem muitas pessoas que morou aqui em Visconde do Rio Branco e às vezes tem aí 5 anos, 10 anos, 20 anos que não vem na cidade Então vou filmar aqui para vocês, é um mercado Bahamas, mercado de alto nível Nós temos que agradecer ao prefeito Fabinho por essa iniciativa de trazer o mercado Bahamas aqui para Visconde do Rio Branco Muito obrigado Fabinho, obrigado mesmo, parabéns ali pelo seu trabalho e tudo que você tem feito pela nossa cidade Supermercado Bahamas Aí Aqui o estacionamento, estacionamento, olha Estacionamento, os carros aí, moto E lá o mercado Supermercado Bahamas em Visconde do Rio Branco Barra dos Coutos, Minas Gerais Você que um dia morou na cidade de Visconde do Rio Branco Pode ter certeza que na sua época não tinha um mercado deste nível Então é isso Mais uma vez, muito obrigado ao prefeito Fabinho aí Por tudo que tem feito pela nossa cidade